É uma pergunta, o BebCommerce, por que tem que ter cartão de crédito no cadastro para vender na Amazon hoje? Basicamente, é como se fosse uma segurança para a Amazon, caso você esteja no plano profissional e não tenha nenhuma venda, a gente acaba cobrando nossa mensalidade diretamente do cartão também. Então, é só para um método de cobrança. Gente, isso aí também é muito importante. Tem pessoas que querem ativar várias comontas, usando o mesmo cartão. Bom comentário isso. Assim, gente, tentem não ficar... Eu fui bloqueado em um lugar, vou abrir outra conta. Concentrem tudo numa, tem CNPJs diferentes, que faturam diferentes, abram outra loja com outro CNPJ, com outro e-mail, isso é muito importante. Em relação ao cartão de crédito, também é uma possibilidade contra a fraude. Então, como a gente falou, da gente sempre transferir para o mesmo CPF ou CNPJ, a Amazon tenta ao máximo com que vocês não vão... Que vocês tenham a maior segurança possível de vender e que sempre vão receber o dinheiro de vocês.